A, B, C, D, E, A, V, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Eu adoro o A, B, C, 26 letras de A, A, Z A, B, C, D, E, A, V, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C E vou cantar com você A, B, C, D, E, A, V, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu adoro o A, B, C 26 letras de A, A, Z A, B, C, D, E, A, V, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C E vou cantar com você Oi, criançada Hoje os formis cantarão sobre a ponte de Londres Ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Bela Senhora Constraí-la com madeira Com madeira, com madeira Constraí-la com madeira Bela Senhora A madeira vai partir Vai partir, vai partir A madeira vai partir Bela Senhora Faz a ponte com tijolo Com tijolo, com tijolo Faz a ponte com tijolo Bela Senhora Com tijolo Com tijolo não vai dar Não vai dar Não vai dar Com tijolo não vai dar Bela Senhora Vai de novo com metal Com metal, com metal Vai de novo com metal Bela Senhora Com metal vai balançar Balançar, balançar Com metal vai balançar Bela Senhora Faz então com prato e ouro Prato e ouro, prato e ouro Faz então com prato e ouro Bela Senhora A ponte de Londres Vai cair Vai cair Vai cair A ponte de Londres Vai cair Bela Senhora E aí, criançada Vocês conhecem os planetas? Hoje os Parmês contarão sobre os planetas Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Eu sou mais próximo do Sol Meu nome é Mercúrio Mercúrio Eu sou de todos o que mais brilha Me chamo Vênus Vênus Eu sou o planeta onde você mora Eu sou a Terra Terra Eu sou o planeta vermelho Sou conhecido como Marte Marte! Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Eu sou o maior de todos os planetas Meu nome é Júpiter Júpiter! Eu sou o planeta que tem os anéis Me chamo Saturno Saturno! Eu tenho 27 luas Eu sou Urano 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 Eu sou todo feito de gás Sou conhecido como Netuno Netuno! Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Somos os planetas Estamos aqui Nós giramos por aí Vamos brincar de gira-gira-rosa? Gira-gira-rosa Gira-tão famosa Balança, balança Caímos no chão 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 Não foi divertido? Vamos brincar de novo outro dia Tchau, tchau Um dia Fá me avisou O sorveteiro já chegou Fizeram uma fila então E pularam todos de emoção Um, dois, três, quatro, cinco e seis Bolas de sorvete de uma vez Sete, oito, oito, nove e dez Já chega Vamos para casa Para casa Todos para casa Vamos todos já pra casa Um dia Fá me avisou O sorveteiro já chegou Fizeram Fizeram uma fila então Fizeram uma fila então Fizeram uma fila então E pularam todos de emoção Um, dois, três, quatro, cinco e seis Bolas de sorvete de uma vez Sete, oito, nove e dez Já chega Já chega Vamos para casa Para casa Todos para casa Vamos todos já pra casa Um dia Fá me avisou O sorveteiro já chegou Fizeram uma fila então E pularam todos de emoção Um, dois, três, quatro, cinco e seis Bolas de sorvete de uma vez Sete, oito, nove e dez Já chega Vamos para casa Para casa Todos para casa Vamos todos já pra casa Vem, dois, três, quatro, cinco e seis Vem, dois, três, quatro, cinco e seis Vem, dois, três, quatro, cinco e seis